Tem treta, tem babado, tem polêmica e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora pega pipoca porque tá babado. Olha só, o lance na frente da fazenda segue rendendo muito e tem novidade e é claro que eu vou te contar. Só que antes disso tudo, o grupo B tava reunido na casa da árvore pra pensar sobre a próxima roça. Babi, André e Irã sentaram e discutiram as possibilidades pra Berlinda depois da prova do Lampião que, a princípio, acontece hoje. A gente já sabe, tem nós três pra sermos votados ou puxados da baia, disse a Babi. E o Irã, você? Impossível, depois desse retorno, Babi, tá todo mundo assim com você, não vão arriscar em você nunca, agora é aqui mais em mim como você ouviu, disse ele. E ela respondeu, a gente tem que pensar bem quem a gente vai colocar lá também. O Irã desenhou uma provável roça. Eu vou pela casa, a Bia vai indicada pelo Pelé, eu puxo quem tiver na baia, começa o restar um por eles e vai o nosso. Aí o André falou, deve ser eu. E aí ele respondeu, quem ele vetaria da prova do fazendeiro? A Bia é um fator muito da sorte. A morango eu acho que é mais a qualidade do negócio de força, de expertise. Acho que vai ter que ser a morango. E aí a Babi falou, isso, se tiver veto, a gente tem que lutar muito pra se defender ao máximo. Ela também falou sobre as impressões do grupo A. Elas estão quietas, né? Assimilando. Eu entendo, claro. Gente, eu tava compreendendo tudo. Imagina a pancada? É difícil mesmo. Dá pra entender bem. E o Irã concordou. Babi, você voltou hoje. Só a gente sabia que você tava aqui. E aí a Babi questiona-se e rola, né, uma autoanálise, uma observação entre as meninas. Elas pensam se tudo que fizeram tava certo mesmo. E o Irã, agora, a essa altura do campeonato, a Babi respondeu, elas falam as coisas. Será que esquece sobre a Deolane, né? Pois muito que bem, minha gente. Aí eles estavam aproveitando o restinho ali da noite pra mostrar que estavam juntos, que estavam super felizes, deram um abraço coletivo e não deixaram passar a oportunidade de alfinetar o grupo A. Depois de um abraço ali fofinho, eles disseram, aqui é confiança, a verdade e respeito, disse o Irã. Aí falou, mas deu pra eu ver meus puns ou não? Brincou ele com a Babi, né? E aí todo mundo risou, deu risada. Aí o André falou sobre o grupo rival, um silêncio ensurdecedor. E aí o Irã disse, não digeriram ainda, tá na garganta. Como ela fala, o remédio engole ou vomita? Não engoliu nem vomitou, tá entalado ainda. Aí o Pelé entra na brincadeira e fala, Babi pirona, engole ou vomita. Se acontecer alguma coisa no ao vivo, tu já manda essa. Eu tô conseguindo me controlar no ao vivo, mas se tu mandar essa, aí eu não vou aguentar. Pois bem, vocês acompanharam toda a polêmica que rolou, né, na porta da Fazenda 14, lá em Tapicílica da Serra? Eu contei todos os detalhes no vídeo que saiu às 8 horas da manhã e você pode conferir aqui nos cards de informação. Pois bem, por lá eu contei que os peões se surpreenderam quando sim, ouviram os sons de fogos de artifício. Depois de eles terem brincado e falado do que era pro time A, a Babi chegou a falar, parabéns Dedé. E aí o pessoal cantou parabéns pro André, que tá fazendo 44 anos hoje. E aí eles falaram que seria uma homenagem, tudo isso brincando, tá? Pois bem, já a Pétala e a Deolane, elas continuaram durante o final da noite cogitando desistir. Elas comeram brigadeiro, conversaram sobre os rumos do reality e aí a Pétala desabafou. Aí eu quero muito embora, amiga, eu quero muito embora. E a Deolane seja forte e corajosa. Foi daí então que a Pétala fala sobre o carinho da mãe. Como eu queria o colo da minha mãe. Ah, tem que amadurecer. Tô nem aí, eu quero o colo. Aí a Deolane falou rapidamente sobre a multa da desistência, né? Acho tão bonitinho a Bia. A multa eu pago, eu trabalho e pago lá fora. Ô meu Deus, quase que eu falei. Se você quiser sair, eu pago pra você. Mas eu não posso fazer isso, que aí desmotiva ela, né? Motiva ela a sair. Deus, meu Deus, como, né? Como é que eles vão falar que tem um valor de multa? E aí a câmera foi com Deus, saiu da conversa. Depois a Pétala chegou a falar. Amiga, eu não vou ficar, eu não consigo. E a Deolane falou. Vai sim, eu vou te falar que eu não fui embora aquela hora tarde porque eu tava pistola pra você não ir junto. Não sei nem o que pensar. E aí, nessa história toda, até a mãe da Pétala apareceu lá na manifestação, a mãe da Pétala apareceu lá, minha gente. Pois é. E aí, tem atualização? Tem. A Drica Marinho se manifestou lá no Twitter e disse gente, se acontecer algo grave com um parente próximo, a produção pergunta se quer que avise a participante. Tem até no questionário pra responder se o peão quer ser avisado se algo ruim acontecer com o familiar. E é a psicóloga que dá uma notícia nesses casos. Pois bem, além disso, a irmã da Deolane se pronunciou nos stories agora de manhã falando sobre como seria toda essa questão. Por quê? A câmera do pay-per-view ficou fora do ar por muitas horas, muitas horas. E por volta das nove horas da manhã, a câmera voltou. E foi possível ver que a Deolane permanecia dormindo no sofá. O grupo A tá no sofá, a Bia tá no quarto, e o grupo B tá no quarto. Quando a câmera voltou, a gente pôde vê-las dormindo, a Deolane levantou, tomou café da manhã, foi no banheiro, voltou, dormiu de novo. E a irmã dela aparece então nas redes sociais pra dizer o seguinte. Em conversa com a diretora da Tela Imagem, empresa terceirizada, e na presença de um policial militar dentro da sede da fazenda, firmamos um acordo. Caso não apareça nenhum responsável da Record até às dez da manhã do dia de hoje. Iremos, a diretora e eu, até a delegacia de polícia para tomar as medidas judiciais cabíveis. Aí, minha gente, deu dez horas e aí não aconteceu nada. Nada, nada, nada. Aí um ao vivo mostrou as irmãs da Deolane saindo dessa reunião com o jurídico da Record e a emissora não liberou a Deolane. Disseram que vão contar pra ela sobre a mãe no hospital e que a Daniele não pode reincindir o contrato. Tão vindo, é isso aí, ó. Tão vindo. Vamos ter uma resposta. Calma, gente, calma, deixa ela sair. Gente, eles não vão liberar ela, não querem avisar que a minha mãe tá na UTI. Falaram que inventaram mais um monte de coisas agora pra dar o recado pra ela. Falaram que a Daniele não pode reincidir o contrato. O cabaré tá feito, a gente precisa convocar todos os fãs e vir pra cá. Aí, galera, vamos espalhar a notícia aí. Vamos contratar um buzão que é o frente de alguém. Já os manifestantes estão o quê? Com latinha de cerveja na mão em frente à sede gritando Carelli, ladrão, manipula a edição. Aí, minha gente, o que tava bom ficou melhor. Por quê? Porque daí as meninas estavam dormindo e tocou uma música super alta na sede. E o Pay Plus saiu do ar logo em seguida e continua fora do ar no momento que eu tô gravando esse vídeo. E tudo indica que o motivo disso tudo, dessa música alta, seria porque eles estão colocando, né, o pessoal lá ao redor e tal. E aí tem esse vídeo do pessoal chegando perto da fazenda, no meio de muito barro, agora há pouco. Olha só. Carelli, ladrão, manipula a edição! Carelli, ladrão, manipula a edição! Carelli, ladrão, manipula a edição! Vai pra aí, ó! Vai pra aí! Babado, né? Bom, essas histórias vão render muito. É claro que eu tô de olho. Todas as atualizações você vai ficar sabendo sempre aqui no Já Contei. Então cola aqui, porque é babado. Desprego no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau!